Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo que nesse passo a passo eu quero mostrar para você a eficiência deste produto aqui, o clorogel. Qual a eficiência deste produto e qual a importância e qual a diferença dele, do clorogel, para o clorolíquido. Nesse passo a passo eu quero mostrar para você na prática, por isso eu estou com essa mochinha na mão aqui. Eu vou mostrar para você na prática qual é a eficiência, a importância, qual é a vantagem do clorogel em vez do clorolíquido. Vou mostrar para você na prática, tá certo? Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreva agora, não perde mais tempo não. É três vídeos todo dia do segmento saboaria, artesanal, formulação cosmética, saliante e domicilatário. Se você quer adquirir este produto aqui, nós temos ele assim de um quilo, temos ele de cinco quilos. Se você quer adquirir, está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Está assistindo o Instagram, está lá em cima no perfil, tá? Ah, eu não quero adquirir, eu quero aprender a fazer este produto. É conosco também na Casa do Sabão. Perde tempo não, nosso curso está com desconto sensacional. Está assistindo o vídeo no YouTube, o link também está aqui embaixo, tá? Para você adquirir o nosso curso completo, com desconto sensacional. Está assistindo no Instagram, o vídeo está lá em cima no perfil, tá? Perde tempo não. Vamos lá então? Colocar a mão na massa? Sabe aquela sujeira que forma na parede do banheiro, no revestimento? Olha só. Este aqui é o banheiro no fundo aqui da fábrica. Olha só, eu deixei para poder fazer este teste para mostrar para vocês. Olha este aqui. Este aqui é aquele, aqueles lodos que formam, aquela sujeira que formam na parede do banheiro. Olha só, aonde entra a eficiência do, olha aqui no canto, olha o canto, olha isso, ó. É onde entra a eficiência do clorogel, tá? Se você jogar aqui o clorolíquido, ele vai escorrer, né? Pouco resultado vai trazer. Vou mostrar para você a eficiência, né? O porquê que o clorogel é muito bom para usar, bem melhor, né? Mais prático em certas situações do que o clorolíquido. Ó, o clorolíquido não possibilita você fazer isso que eu vou fazer aqui agora com o clorogel, ó. Olha só isso, ó. O clorogel, o clorolíquido, se você fizer este aqui com ele, ó, tá vendo? Isso que acabei de fazer aqui. Se você fizer este aqui com o clorolíquido, o que vai acontecer? Ele vai vazar do outro lado aqui da buchinha, ó. Ó, eu fiz este aqui com o clorogel, aí ele para aqui. O que que o benefício que traz esta parada aqui do clorogel? Este aqui, ó, você levar ele na parede, ó. Para poder passar ele na parede aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar ele aqui bem de leve e depois já vou... Vim removendo toda a sujeira e você vai ver como que ele tira a sujeira. Não esfreguei, tá? Eu só passei ele. Só passei, não esfreguei. Ó, espalhei ele bem só neste revestimento aqui, certo? Agora eu vou vir apertando a buchinha que você vai ver que ele já vem removendo tudo. O cloro em si, esse clorogel aqui que ele fica a 5%, ele mata fungos, bactérias, desinfeta, tem um poder desinfectante muito bom, muito usado, né? Ó, agora presta atenção. Olha, eu vou passar a buchinha agora, ó. Removendo a sujeira. Olha isso, ó. Tá vendo isso? Ó, passei para lá e para cá. Você viu lá? Olha aqui. Cadê a sujeira, ó? Tá vendo? Ó, passo para lá e para cá. Ó, removendo todo o amarelão da cerâmica, ó. Tá vendo isso aqui? Ó. Tá vendo isso? Removeu todo o amarelão, né? Sempre quando for usar, se for usar em uma grande quantidade, eu não estou colocando as luvas aqui, né? Nem a máscara, porque eu estou fazendo só uma demonstração aqui, tá? Mas se for fazer em grande quantidade, aí o que você faz? Você usa a luva e usa a máscara, tá? Aqui agora você vem com o jato d'água, ó. Você vem com o jato d'água e já era, ó. Ó. Você viu só? Onde eu passei? Ficou limpíssimo. Aqui está todo, removeu toda a sujeira, desinfectou, né? E deixou limpo. Quer adquirir esse nosso clorogel com toda essa eficiência e viemos para todo o Brasil? Tanto recipiente com 1kg e também com 5kg? Enviemos para todo o Brasil? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você está assistindo o YouTube, está assistindo o Instagram, o link está lá em cima no perfil, tá? Ah não, não quero adquirir, eu quero aprender a fazer. Tem também o nosso curso completo. Está com desconto sensacional, não perde tempo não. Aprenda a fazer produtos fantásticos realmente, que tenham bom resultado. Para você criar uma fonte de renda através deste segmento. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Boa tarde, professor. Aqui são os meus produtos. Amaciante. Sabão líquido para roupa. Desinfetante. E aqui, sabão para limpeza de casa perfumado. De eucalipto e alecrim herbal. Muito obrigada pelo curso. Graças a Deus eu estou tendo uma fonte de renda. Muito obrigada mesmo. Que Deus nos abençoe, né? E cada dia seja mais lucrativo. Tenha uma boa tarde. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. Aqui terminei de fazer o sabonete líquido perolado. De lavanda francesa. Professor, essa aqui é da base líquida, viu? Olha que coisa mais linda. Olha a viscosidade dela. Linda, linda, né? Muito linda. Usei a fragrância lavanda francesa, ó. Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas é muito perfumada. Minhas clientes gostam muito, muito mesmo. Esse sabonete líquido, professor, realmente... Minhas clientes gostam muito, muito. Obrigado.